Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim aqui para mostrar o desenvolvimento que o meu canal está tendo fazendo compartilhamento lá no grupo do WhatsApp do curso Dominando o YouTube com 200 vídeos por mês Lá tem um grupo no WhatsApp no qual você pode estar postando os vídeos que você produz durante o dia e as pessoas visualizam e você faz uma troca com isso. Como que funciona? Você produziu o seu vídeo, você coloca no grupo do WhatsApp e lá as pessoas vão assistir o seu vídeo até o final, dando alta retenção para o seu vídeo, vão curtir o seu vídeo, vão comentar o seu vídeo e também vão inscrever no seu canal. Fazendo assim com que o YouTube comece a recomendar os seus vídeos muito mais rápido. Vocês podem ver aqui, eu criei esse canal aqui dia 15 de dezembro de 2020, hoje é dia 30 do 12 mas eu comecei a postar vídeo mesmo dia 21 de dezembro, eu vou até abrir aqui para vocês e todos os dias que eu postei vídeo, eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp, as pessoas estão me ajudando e a gente faz uma troca, né? Elas assistem os meus vídeos e eu também sempre tiro um tempo para assistir o vídeo de cada um. E assim, na hora que posto o vídeo lá, você não tem que assistir de imediato mas você tem 24 horas para poder estar assistindo o vídeo do seu amigo. Aqui, gente, eu não vou estar mostrando o meu canal por privacidade, tá bom? Mas eu vou estar mostrando as datas e como está sendo recomendado para vocês verem como que funciona esse grupo do WhatsApp. Ó, o primeiro vídeo foi criado dia 15, né? O meu canal de dezembro mas o meu primeiro vídeo, ó, eu postei dia 21 de dezembro de 2020. Você pode ver, ó, a última página. Então esse aqui, ó, é o primeiro vídeo. Tem praticamente uma semana, né? Foi dia 21 de dezembro e hoje é dia 30 de dezembro. E eu vou mostrar para vocês como que está... Alguns vídeos, né? Como que já está sendo recomendado com uma semana que às vezes isso daí acontece depois de um mês de muitas postagens. Na primeira semana, gente, eu vou falar para vocês, eu postei praticamente todos os dias até teve dia que eu postei até 3 vídeos por dia mas agora eu estou postando 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta-feira. E eu vou estar mostrando o vídeo aqui para vocês, ó. Esse foi o último vídeo que eu postei no canal. Já tem um aqui já programado. Esse daqui foi dia 28. Hoje é 30, né? Hoje já é dia de postar vídeo. Eu vou abrir para vocês aqui, para vocês verem como que o YouTube já está recomendando o meu vídeo mesmo ele sendo postado em poucos dias. Ó, alcance. E aqui para vocês verem, ó. Foi postado dia 28 e já está 8,2% do meu conteúdo está sendo recomendado pelo YouTube. Gente, isso aqui às vezes demora meses para acontecer. Mas como, igual eu falei, no grupo do WhatsApp lá, as pessoas assistem todo o vídeo, comentam, está dando uma retenção. O YouTube entende que é um ótimo conteúdo e acaba recomendando o seu vídeo. Eu vou mostrar para vocês mais alguns vídeos aqui que já estão sendo recomendados pelo YouTube, tá bom? Ó, temos outros vídeos aqui. Esse daqui também eu vou estar mostrando para vocês. Vou mostrar só alguns, tá bom? Mas para vocês verem como funciona essa estratégia do WhatsApp. Alcance. Tudo em tempo real aqui para vocês verem. Ó, esse vídeo aqui foi postado dia 27 de dezembro, né? Tem três dias. Olha o quanto que ele está sendo recomendado já. 25% do meu conteúdo já está sendo, né? Desse vídeo está sendo recomendado. Ó, 2,8% já como vídeo sugerido. Gente, tem três dias que eu postei esse vídeo e o meu canal tem praticamente uma semana. Então, esse grupo está me ajudando muito mesmo. Por causa que as pessoas, elas são fiéis. Elas assistem o vídeo até o final mesmo. Comenta. E isso ajuda muito mesmo no YouTube. É, vou estar mostrando mais um vídeo aqui para vocês. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Só alguns, tá? Os outros também já estão sendo recomendados. Mas eu vou estar mostrando só esses três vídeos. Já dá para vocês ter uma base, né? Porque tem uma semana apenas, né? Como vocês viram, que eu comecei a postar vídeo nesse canal. E ele já está tendo essa recomendação. Então, tenho certeza que esse canal vai começar, vai crescer, né? Muito rápido se eu continuar fazendo postagem e compartilhando lá nesse grupo do WhatsApp. E aqui, ó, gente. Também mais um vídeo recomendado. Esse vídeo aqui foi postado dia 21 de dezembro, né? Já tem nove dias. Ele está com 6,9% de conteúdo recomendado. E aqui, ó. Tá vendo? Vídeo sugerido, ó. 2,4%. Gente, eu já fiz outros canais de nicho outras vezes. E nunca tinha acontecido isso, assim. De logo na primeira semana, meu vídeo já começava a ser sugerido pelo YouTube. Então, isso está me ajudando muito. O que aconteceu já uma vez. Eu fiz um canal com um mês. Postando todos os dias. Que daí começou a ser recomendado alguns vídeos. E aqui, com uma semana, por causa desse grupo do WhatsApp. Onde as pessoas se ajudam. Que é feita uma troca, como eu falei. Eu coloco o meu vídeo lá. A pessoa assiste. E elas colocam os dela também. E eu assisto. Quando eu tenho um tempo, né? Igual eu falei. Você tem 24 horas pra estar assistindo o vídeo do colega. Assistir o vídeo por inteiro. Curtir e comentar. Assim, a gente vai crescer muito rápido, né? Um ajudando o outro. Então, esse grupo do WhatsApp, gente. Está me ajudando bastante. Vocês podem ver aqui que eu mostrei pra vocês os vídeos no meu canal. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Então, se você pensa em crescer um canal do YouTube mais rápido, né, gente. Que vocês sabem que tem que ter consistência. Tenho certeza que esse grupo do WhatsApp aí vai estar ajudando muito. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.